O beija-flor O beija-flor que me zomba da janela Vê se te manda e me esquece, por favor Não vê que canto porque sinto falta dela Não vê que a dor é um capricho do amor O beija-flor que me zomba da janela Vê se te manda e me esquece, por favor Não vê que canto porque sinto falta dela Não vê que a dor é um capricho do amor Minha saudade é de sentir o cheiro dela E ficar embriagado com seu cheiro de flor Do seu olhar que me espeta feito espinho Que me deixa assim doidinho cantando versos de amor Minha paixão é feito fogo de fogueira Quando chega o mês de junho no alto da ribanceira Não se apaga nem com chuva nem com vento Por isso meu pensamento só deseja o teu calor Ou beija-flor que me zomba da janela Vê se te manda e me esquece por favor Não vê que canto porque sinto falta dela Não vê que a dor é um capricho do amor Ou beija-flor me traz notícias dela Por onde andas, onde mora, por favor Minha saudade tá batendo na janela E a volta ao mundo procurando meu amor O beija-flor que me zomba da janela Vê se te manda e me esquece por favor Não vê que canto porque sinto falta dela Não vê que a dor é um capricho do amor Minha saudade é de sentir o cheiro dela E ficar embriagado com seu cheiro de fulor Do seu olhar que me espeta feito espinho Que me deixa assim doidinho cantando versos de amor Minha paixão é feito fogo de fogueira Quando chega o mês de junho no alto da ribanceira Não se apaga nem com chuva nem com vento Por isso meu pensamento só desejo teu calor Ou beija-flor que me zomba da janela Vê se te manda e me esquece por favor Não vê que canto porque sinto falta dela Não vê que a dor é um capricho do amor Ou beija-flor me traz notícias dela Por onde andas, onde mora, por favor Minha saudade tá batendo na janela Dei a volta ao mundo procurando meu amor Minha saudade tá batendo no alto da ribanceira 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 Amém.